Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Evil Genius 2 e continua a nossa jornada pela dominação mundial, dominação vilanesca. Aqui a Ema aqui, tranquila, com toda a sua classe, tranquilamente ali sentado só observando seu covil do mal, mas no final do episódio passado estavam chegando os agentes, olha lá como é que eles veem, olha o agente, a investigadora, aqui você vê as informações da investigadora e qual força da justiça ela pertence, no caso aqui eles são do Esmaga, eles veem ali com vitalidade, habilidade e determinação dos 50, porque eles são investigadores ruins, está vendo ali, idiota manipulável, o traço deles é idiota manipulável, o que muda esse traço do investigador? Principalmente o calor mundial, como é que está a sua visibilidade no mundo, então quanto maior a sua visibilidade somada aqui fora, dentro dos territórios das forças da justiça, melhor vão ser os agentes que vão vir no seu covil para fazer a investigação. Então aqui a gente está aqui com uma vigilância de 3, e aqui é o Esmaga, é o Esmaga aqui, é aqui o Esmaga, então esses agentes que estão vindo verificar a nossa base, eles vieram daqui, lembra que aqui foi, se eu não me engano, foi o primeiro lugar que a gente fez, foi o nosso primeiro, a nossa primeira rede criminosa foi aqui, então aí a gente já está com uma vigilância de 3 aqui, e está tranquilo, eles são idiotas, só que a gente precisa dar um jeito neles, por quê? Porque se a gente não der um jeito neles, o que vai acontecer? Eles vão acabar pegando mais informações do nosso covil e vão levar de volta para a rede do Esmaga, e isso vai aumentar a vigilância do Esmaga e vai fazer com que eles tragam cada vez agentes melhores, então o nosso objetivo é sempre manter esses caras aqui que chegam para investigar o covil o mais longe possível e que eles não consigam nem chegar dentro do nosso covil para obter provas, esse é o objetivo principal, acho que é o objetivo principal do jogo, é manter esses caras aqui e os outros agentes que depois a gente vai ver mais para frente, tem várias coisas, tem muita coisa ainda para frente no jogo, mas como é que você pode parar esses caras? Tem três maneiras, aqui tem três maneiras, temos aqui eliminar, que se eu marcar para eliminar os nossos lacaios, nossos minions, vou vir, vou arrebentar eles na porrada até eles morrerem, isso vai fazer a vitalidade deles ir para zero e eles morrem, tem a segunda opção que é capturar, que a gente vai sair na porrada com eles, mas vai tentar prender ao invés de matar e aí capturando eles a gente vai trazer para cá para a nossa prisão, por enquanto a gente tem uma prisão só, estou esperando entrar o dinheiro para liberar a cadeira de interrogatório, só que com eles presos aqui a gente pode interrogar eles e obter informações, está vendo aqui a gente tem cinco de informações, essas informações a gente usa mais para frente para poder fazer esquemas melhores, mas por enquanto a gente não usa informação no jogo ainda, mas a gente vem com cinco por padrão, se eu não me engano, e tem outras formas de obter também, mas a gente chega lá, e tem a terceira maneira que é a que a gente vai mais usar nesse save aqui nós, porque a gente está usando a EMA, a gente vai ser mais ardiloso, que é o distrair, talvez seja a maneira mais difícil de jogar eu acho, eu não sei se é, estou divagando aqui, só que o distrair ele faz com que caia dois status do agente, que é a habilidade e a determinação, se qualquer desses dois status, qualquer dos três status chegar a zero, o agente, vitalidade ele morre, e habilidade e determinação ele simplesmente desiste, habilidade é a capacidade que o agente tem de obter provas contra você e levar de volta, então se ele ficar sem habilidade nenhuma, ele não consegue fazer nada, ele não consegue tirar uma foto, ele não consegue desabilitar uma armadilha e assim por diante, e a determinação é a vontade que ele tem de querer acabar com a sua rede criminosa, então qualquer um desses três chegando a zero, a gente consegue resolver esse problema com esses caras, como a gente está muito no early game aqui, a gente não tem muitos recursos para lidar com esses caras, mas a gente já pode começar a querer distrair eles aqui, clicando aqui no distrair, aí a EMA fala aqui, olha o intruso aqui, distraiam-no para mim, e aí a gente vai colocando aqui para distrair, 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 você vai ter uma opção para selecionar todos de uma vez, mas infelizmente eu acho que não tem, tá? Se tiver, por favor, deixe aí nos comentários, selecionar todos, não tem, dá dois cliques, não adianta, tá? Você tem que clicar um por um, pelo menos por enquanto, você tem que clicar um por um e selecionar. Então, agora, os nossos lacaios, eles vão tentar distrair esses caras, vou soltar a pausa aqui, vou deixar na velocidade um pouco mais rápida, para vocês verem o que acontece, olha lá, eles vão entrar e eles vão começar a investigar, olha, a tranquilidade deles, olha, são, né, nem são suspeitos, só que esses caras é o seguinte, eles tentam se disfarçar, tá? Quando eles veem que eles estão chegando perto de alguma coisa que eles podem obter provas, eles se disfarçam, olha lá, se disfarçaram, olha, o que acontece quando eles se disfarçam? Eles ficam meio que inacessíveis, mas a EMA, ela tem um bônus nos lacaios dela, que eles têm uma capacidade melhor de identificar os caras, então, a gente está identificando esses caras aqui, depois deles se disfarçarem, tá? Muito provavelmente é por causa do bônus da EMA, tá? Muito provavelmente é por causa do bônus da EMA. Você lembra que eu fiz aqui a parte dos meus funcionários aqui, perto do cassino? Porque eu falei que isso aqui é, não tem, não levanta suspeitas? Exatamente, tá? Não levanta suspeitas, só que os agentes, eles podem colocar escutas, tá? Nas salas de funcionários, eles podem colocar escutas e através dessas escutas eles conseguem levantar provas contra o seu covil. Tá vendo ali que os agentes nossos, né? Os agentes não, desculpa, os nossos lacaios estão distraindo os caras? Eles estão indo de mão levantada, né? Não é bem uma distração, né? Tipo, os caras chegarem e falam assim, ó, não pode entrar aqui. E aí eles estão retornando, né? Com as mãos levantadas. Isso faz o quê? Isso faz com que diminua a determinação desses caras em 15. Em 15. Como é que a gente faz pra aumentar, né, essa diminuição de determinação? Esse aqui já vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Diminuiu 15 a determinação dele e o nosso lacaio volta pra lá e ele volta a procurar provas. A gente precisa de pessoas, né, de lacaios melhores na distração, né? E quais são eles? São exatamente esses que a gente tá indo atrás lá no mundo. A gente precisa raptar um copeiro no cenário mundial, né? Já tá vindo fazer a cadeira aqui, ó, por isso que acabou meu dinheiro, custava 15 mil. Deixa eu ver aqui, vamos lá no mapa mundial lá, porque a gente mandou ir buscar um copeiro, acho que foi aqui, né? É aqui, ó, mandou ir buscar um copeiro. Tá, vamos acelerar o jogo, beleza? Enquanto eles vão atrás do copeiro, os caras ficam tentando entrar aqui, ó, eles vão e voltam o tempo inteiro. Olha lá, ó, eles vão tentar de novo, aí nossos agentes, ó, disfarçou, só que a gente consegue identificar, ó, esse aqui abriu a porta, vem entrando, olha lá, mas os nossos agentes, nossos agentes, não, desculpa, nossos lacaios, olha lá, identificam e falam, opa, você não pode entrar aqui não, vai voltando. E assim eles vão diminuindo de 15 em 15 a determinação deles até chegar em zero e eles desistirem, tá? O nosso objetivo aqui é iniciar a nossa distração através do cassino, tá? Mas como é que a gente pode fazer um sistema aqui pra que esses caras diminua mais, né, essa habilidade e essa determinação que eles estão de tentar invadir o nosso covil, né? A gente pode fazer um tipo, um labirinto aqui de coisas do cassino pra esses caras passar, tá? E aí eles vão se distrair cada vez mais, tá? A distração no cassino pode diminuir a habilidade ou a determinação deles, depende do que você coloca pra eles se distraírem, tá? Só que primeiro a gente precisa ir lá sequestrar o cara, né? Cadê? Ó, como tá subindo aqui, ó, acho que a gente não veio pegar o cara. Ó, aqui, ó, na bigorna já tá em 22 a vigilância. Como é que a gente faz pra diminuir essa vigilância? A gente faz um esquema, né? Aqui, é... esse esquema aqui. Esse aqui, vamos botar um vídeo absurdo no ar com a intenção de distrair as forças da justiça. Olha o tamanho daquele ovo. Esses esquemas aqui, eles são feitos pra diminuir, né, a vigilância. Um, você simplesmente paga e a vigilância cai de uma vez, né, menos 50. Você simplesmente paga 5 mil, né, e o outro você leva pra lá 3 operários, né, e em 10 minutos eles vão diminuir 50. Só que a gente quer o copeiro, né, a gente precisa do copeiro. Então, eu vou clicar aqui e vou iniciar o esquema pra ir raptar o copeiro. Esquema iniciado, beleza. Vamos voltar lá na base, vamos ver como é que tá a situação. Ah, o copeiro já pegou, desculpa. Oh, caramba. Tem que cancelar esse esquema aqui. Tem que cancelar, mesmo... É por isso que aumentou tanta vigilância, o copeiro já tava sendo preso. É... eu posso pagar 5 mil aqui... Cadê o outro de... Diminuir? Acho que sumiu. Caramba, pagar 5 mil aqui pra diminuir essa... Essa vigilância aqui não é uma boa ideia. Vamos voltar aqui. Ó, o intruso tá capturado, tá ali dentro. O que a gente faz com ele? Escolta o prisioneiro até a cadeira de interrogatório. Certo? Ó, os caras tão tentando entrar, já deve tá quase zero já. Ó, esse aqui vai ficar com 5 de determinação. Ó lá aí, vai iniciar o processo aqui de... Interrogatório. Ó, vou acelerar aqui. Tranquilo, interrogatório. Eu mostrei uma bomba, joguei no colo. Não vai falar não? Vai falar sim, meu amigo. Ó lá, vou apertar o botão. Esse é o bom e velho interrogatório, né? Tem outras torturas também que ela vai fazer, quer ver? Ó, vamos ver se essa é do soco. Não, era só da bomba mesmo. Ah lá, interroguei e ele me deu os segredos dele de como fazer copeiros, né? E isso gera um corpo, né? Os corpos no chão, eles diminuem a moral dos nossos lacais. Ah, então corpo no chão não é uma boa ideia. Marcelo, como eu me livro do corpo? Na sala de energia, né? Você tem o item aqui que é o incinerador. Esse incinerador aqui... Ops! Espera aí. Esse incinerador aqui, ele consegue... Ó o botão que gira mesmo que eu sei. R, pô. Aqui. Esse incinerador, ele crema os corpos. Tá? Eles vão pegar automaticamente os corpos e vão levar pra cá. É tipo uma limpeza mesmo. Tá? Confirma. Vou fazer o incinerador pra não ficar esse corpo aqui vacilando aqui no chão. E esse cara nos deu informações. Tá? Qual foi essa informação que esse cara deu? A primeira é de como treinar copeiros. Tá? Então eu vou clicar aqui na aba de copeiros aqui, ó. O custo diário individual de cada copeiro é 421. Então eu vou colocar aqui pra produzir de início aqui uns 5 copeiros. Né? Se eu não me engano, ele pede pra treinar um só, mas eu quero já começar com 5. Pronto. Só isso. Aqui é só isso. Tá? E ele também nos dá a informação de como treinar o copeiro, né? Ele liberou aqui do treinamento, né? E como treinar o copeiro também. Então a gente vem aqui na aba de construção. E aqui na parte de sala de treinamento. Ó. A sala de treinamento custa 35 cada bloco. E é nesse lugar que a gente vai treinar os caras. Eu vou abrir aqui um 10x10 aqui. Na verdade eu vou abrir um pouco maior. Porque se eu abrir 10x10 aqui, esse espaço aqui vai ficar inutilizado porque tem um de espaço só, né? E vou confirmar. Pronto. Se eu não me engano, tem uma missão aqui de abrir um local de treinamento. Aqui, ó. Uma sala de treinamento com 64. Vai dar 5 mil de dinheiro pra gente. Eles vão começar o trabalho ali. A gente tá só com 24 lacaio. É pouco. A gente precisa aumentar essa quantidade de lacaio. Tem pouco, cara, trabalhando pra nós. Vamos aproveitar esses 12 mil que a gente tem de dinheiro aqui. E colocar mais armários. Vira aqui, ó. E vou colocar mais armários aqui. Dá pra pôr aqui? Até dá. Não tem problema. Vou confirmar. Aqui vai me dar mais 3, 6, 9 lacaios. Vai cada vez aumentar. Não esquece que cada lacaio de operário que é utilizado, né? Vai entrar outro operário se tiver espaço. Lá fora, lá, a gente já pode fazer um esquema aqui. E é esse aqui que eu quero, ó. Tá vendo? Eu quero gastar 3 operários pra diminuir em 50 vigilância aqui. Senão já já começa a vir os caras também daqui da... Da bigorna. Tá? Por enquanto só veio os caras do... Do esmaga. Alerta de energia. Volta na base. Avisando que acabou minha energia. O que eu posso fazer? Eu posso desligar alguma coisa só pra voltar ao normal. Né? Se eu vier aqui... Esse aqui eu não posso desligar? Aqui, ó. Desligar a energia da cadeira. Ela gasta 2. Se eu desligar a cela, ela gasta 5. Tá? Vou desligar a cela aqui também, ó. Olha lá. Desliguei a cadeira e a cela. Aí volta ao normal energia. Já já a gente faz mais geradores. É só pra não parar, tá? No momento aqui. Vamos ver se os caras desistiram. Ó. Esse aqui tá indo embora. Ele desistiu. Esse aqui... Sobrou ele ainda, ó. Tá vendo? Ele... Acho que é o último. Os outros acho que já foram todos embora. Esse aqui é o último. O que a gente pode fazer com esse último? A gente pode tentar prender ele. Olha lá. Pra quê? Pra gente poder pegar informação. Por que que não é legal você ter... Ele vai morrer, meu cara, tá? Acho que ele não vai aguentar, não. Aguentou? Não. Ele morreu. Não deu. Tá? O corpo também tem que ser cremado, tá? Aí lá vem o próximo pra entrar na... Eita, tomou um tiro. Caramba. 35. Pô, louco. Ó, o cara é muito forte, ó. Olha lá. Ele tá tirando fotos, ó. Tá, por que que eu quero pegar esse cara? Porque eu posso trocar por informação. Né? Eu posso trocar o que ele tem por informação. Só que meus caras tão vindo de um em um. Aí vai ficar difícil. Eles tão tomando um tirão, um tirambaço e perdendo... Quase a vida toda, pô. Aí. Cada um... Não. Isso, o cara não erra um tiro. Tá, talvez não seja a melhor coisa a se fazer aqui no início, enquanto você ainda não tem os guardas. Mas deixa assim, eles vão... Deixa morrer. Já foi. Lembrando que eu posso contratar por dinheiro, né, os caras? Mas eu não tenho agora aqui no momento. Ó, tá pronta a minha sala de treinamento. Deixa eles se virando lá. Né? Eu vou construir aqui... Mais um gerador, porque eu vou precisar de qualquer maneira. Né? É bom não arriscar. Geradorzinho. Confirma. E aqui, eu vou colocar agora, nessa sala de treinamento, as informações que o cara me passou. Ele me falou como treinar um copeiro. Que é essa estrutura aqui, ó. Vou colocar aqui nesse cantinho, ó. Tem espaço. Pimba. Custa 10k. A gente não vai ter esse dinheiro agora, né? Mas a gente tá fazendo um esquema que tá gerando bastante dinheiro lá fora. Vamos acelerar o jogo agora. O Marco tá indo embora, levando os outros agentes que não conseguiram nada. Né? Esse cara não pode ir embora de maneira nenhuma. Esse cara aqui, ele não pode ir embora de maneira nenhuma. Tá lá. Quando chegou em 10 de vitalidade, ele foi preso. Alguém tá vindo aqui pegar ele já já pra levar até a cadeia que eu deixei ligada. Liga a cadeia de volta. Pode ligar a cadeira de volta, que agora eu tenho energia, né? Construiu aqui o gerador. E esse cara vai ser interrogado agora que eu quero informações dele. Quero começar a acumular informações. Os caras vão limpar os corpos também, ó. Olha lá, tá vendo? De um em um. Se você quiser, você pode aumentar a quantidade de incinerador. Mas não é de um em um que eles levam, tá? Enquanto esse cara tá trazendo, já tem outro indo buscar os corpos já. Deixar corpos no meio da sua base já faz com que os agentes novos que tão chegando... Chegou turista. Beleza? Já faz com que os agentes novos que tão chegando já comecem a tirar foto disso aqui. Tá? Eu não comentei, mas quando eles chegam no nível 5 de suspeita, eles tentam ir embora com essas provas, né? E a gente não pode de maneira nenhuma deixar esses caras ir embora. Avisando que tá acabando minha energia, né? Pra construir mais geradores, mas eu ainda tenho 6 de energia. O cara tá preso. Vamos lá. Escoltar prisioneiro. Até a cadeira. Pegou. Mesmo esquema. Leva pra lá. Senta aí. Derroga. Cosquinha no pé. Bomba no colo. Ó, chegou mais uma leva de investigador e eu ganhei 2 de informação. É, peraí que eu apertei o botão errado. Será que eles limparam todos os corpos? Limparam todos os corpos. Muito bom. E avisou que chegou mais uma leva de investigadores. Então ele tá vindo nesse barco aqui, ó. Vamos acelerar pra gente ver quais são. Acelerou. Ó, tá construindo o meu local de treinamento lá. Peraí que eu já vou mostrar pra vocês. Ó lá. Construiu o meu local de treinamento. O cara lá já vai começar a ser treinado em copeira. É bem rápido tá o treinamento. Mas se a gente quiser aumentar tanto a velocidade do treinamento. Quanto a maneira que esses caras aqui estão trabalhando nesses equipamentos aqui. A gente pode pegar a nossa vilã. Aqui. Movimentar ela até esse ponto aqui mais ou menos. Ela vem pra cá. Ela é bem rápida, né? Ela vem pra cá. E aqui a gente vai ativar. Essa skill aqui, ó. Essa skill aqui. Deixa eu andar ela mais pra cá um pouco pra pegar aquele cara ali também. Tá recarregando aqui minha skill. Tá vendo? Agora eu tenho um copeiro. O copeiro, na distração dele, ele consegue diminuir em 20 agora a... Ele consegue diminuir em 20 a... Como é que é o nome? A determinação dos caras. Ó, os caras estão chegando aqui. Eles são dois magas de novo. Tá? Vamos lá. Vamos distrair esses caras. Distrair. 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 E distrair. Muito bom. Mesmo esquema, tá? Eles vão ficar distraindo pra que eles não cheguem lá. Não tem nada suspeito aqui. Não tem nada suspeito aqui. Tá cheio de turista aqui. E agora eu já tenho o copeiro. Né? Liberando o copeiro e as informações todas que o cara passou. Ah, tá. Esqueci de falar, tá? Se tiver outro cara pra treinar o que tá sendo treinado, o treino é mais rápido. Vamos clicar nela aqui e aumentar a velocidade agora de treino e dessas estações aqui, ó. Tá vendo? Eles ficam com status aqui, ó. Tá vendo? Maior detecção. Preste atenção. E eles também trabalham mais rápido, né? Tá vendo como é mais rápido aqui, ó? Já esse aqui já é o quarto, já que eu acho que eu tô fazendo. Beleza? Aí, ó. Era um três que era pra treinar. Não era um não, tá? Era um três. Terminei, ó. Ver objetivos. E agora eu posso coletar meu prêmio aqui de ter feito a parte da operação de fachada. Perfeito. Agora nós temos o copeiro, né? E com o copeiro, agora a gente libera toda a parte de cassino. Ó, os caras tão chegando aqui, ó. Já tão chegando aqui na moralzinha disfarçada. Só que os nossos lacaios, eles têm o bônus da EMA, né? De detecção aumentada, né? Têm o bônus da EMA de detecção aumentada. Então, esses caras aqui, eles não conseguem tão facilmente passar assim por nossos lacaios. Ainda mais eles sendo, né? Idiota manipulável. Então, eles são muito ruins como agentes, né? E os copeiros, agora, eles começam a trabalhar. Olha lá, ele vindo aqui, ó. Tranquilo. Olha lá. Chegou ali, trocou a ideia. Mano, você não pode entrar aqui. Você tá... Não, local errado. Você tá indo no lugar onde não pode entrar. Vamos ali na frente ali, que eu vou mostrar qual que é a saída pro senhor. E é escoltado, cara, tá? Esse daqui vai diminuir 15. E esse daqui vai diminuir 20. Esse aqui vai diminuir 20 a determinação. Porque o cara já é mais especializado, né? O Daniel Pato aqui, ele é mais especializado. E ainda ele tá com o bônus aqui da EMA aqui de maior detecção, ó. Eu não sei quanto tempo dura o bônus. Ó, avisou ali. Não é pra passar daqui. Vintão de determinação perdeu. E agora, a gente tá com os itens liberados. Aperta o botão direito. Do cassino. Itens. Olha lá. A gente tem aqui os itens do cassino. Esses itens aqui, eles são feitos pra distrair os agentes ou pra enganar os turistas. Se a gente colocar pra enganar a turista, a gente consegue uma renda maior. Se a gente colocar pra enganar a turista. Se a gente colocar pra distrair agentes, né? Eles vão diminuir ou a determinação, né? Que nem, por exemplo, aqui. O bar de drinks diminui a determinação, né? A mesa de roleta diminui a habilidade. A apresentação diminui a determinação. E a mesa de bacará diminui a habilidade. Então, a gente tem dois que diminui a habilidade e dois que diminui a determinação. Marcelo, vale a pena usar um só? Então, tem meio que um cooldown entre uma diminuição e outra. Então, eles não vão simplesmente sair de uma mesa e entrar em outra, tá? Tem um espaço de tempo que eles têm de cooldown pra exercer, pra fazer uma atividade ou outra, tá? Mas aqui a gente tá com 26k agora de dinheiro. E já vamos pra próxima missão, antes de começar a construção do nosso cassino. Vou apertar a tecla O aqui. A nossa próxima missão agora é começar a parte das pesquisas. Aqui, ó. Foco abrangente. Então, é o mesmo esquema, tá? Clica aqui. Seleciona a missão. Iniciar, né? E aí, com essa missão agora, mesmo esquema. Tem que ir lá no cenário mundial e raptar um cientista. Clica aqui. Talvez eu não tenha como fazer essa missão, porque essa daqui tá em 56% ainda. E esta daqui está livre. Ótimo, tá livre. O cientista tá aqui. Iniciar esquema. 2k de gold, 30 segundos. Olha, bem na hora que terminou aqui. Eu fui pra essa aqui. Eu nem tinha visto que ainda faltava. Tá? Zerou aqui. Tudo certo. Vamos entrar aqui nessa aqui. Acelerar o jogo agora. Acelera pra ir pegar o cientista. Bom, enquanto tu vai fazendo aqui, vamos voltar lá no mapa. Eu tô com 25k de dinheiro. Tá? Vamos começar o nosso esquema de fachada de fato. Né? Aqui os caras tão só passando. O que que eu vou começar com o meu esquema de fachada, tá? Vou clicar com o botão direito aqui. Vou ir na parte aqui de itens. E já vou começar colocando aqui uma apresentação na entrada. Aqui, ó. Apresentação zona na entrada aqui. Talvez. Vou colocar aqui assim, ó. Aqui, ó. Vou colocar essa apresentação aqui. Ah, Marcelo, por que que você pôs aí? Porque eu vou proibir os caras de entrar por aqui. Todos vão entrar por aqui, ó. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar aqui decorações. Tem o corrimão e tem a divisória de cassina, tá? Eles respeitam isso aqui, tá? Então eu vou colocar aqui um corrimão. Eu não sei se eu colocar isso aqui, se vai travar ali atrás. Não, não trava, ó. Tá vendo? Então aqui eles não passam mais, tá? Coloquei uma divisória de cassina aqui e coloquei esse outro aqui. Então por aqui eles não passam mais. Tá? Então agora eu confirmo. Tá? Pra eles irem fazendo bem na moralzinha. Então agora eles vão ser obrigados a entrar por aqui e eles vão passar na frente da apresentação. Tá? Já vai ser o primeiro lugar que eles vão passar. Fora isso, o palco de apresentação, ele diminui a determinação. Vamos colocar agora um que diminui a habilidade dos caras. Tá? Vamos colocar aqui uma mesa de roleta ou uma mesa de bacará. Vou colocar a mesa de bacará aqui assim, ó. Porque eles vão ser obrigados a passar por aqui, né? Então uma mesinha de bacará aqui nessa posição. Ok, tá avisando que vai diminuir a minha eletricidade. Então já vamos já se preparar aqui pra queda energética colocando mais um... Mais um desse aqui. Não sei se eu quero movimentar. Eu quero movimentar esse aqui mais pra fora um pouco que eu consigo pôr mais um gerador aqui, ó. Formar tudo. E aí eu consigo pôr mais um gerador aqui. Ó, ela tá treinando os caras ainda. Como eu mandei trazer mais gente pra base e já tem o máximo do máximo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ir até a contratação e vou contratar pra manter... Isso aqui é pra manter, tá? Esse número que você põe aqui é o que você mantém, tá? Então eu vou aqui e vou manter mais 10 copeiros. Eu vou manter 10 copeiros. Então eu vou ter um gasto diário de 4.210. Já começa a ficar salgado pro nosso orçamento, né? Como é que a gente faz pra... Vou tirar aqui pra ela parar de... De avisar os caras ali. E vou fazer o seguinte. Eu vou construir... Tá bom, Fia. Tá bom. Fala muito. Vou clicar com o botão direito aqui. E vou construir mais uma... Mais um repetidor de sinal. Mais dois, na verdade. Eu quero aumentar a quantidade de esquemas que eu posso fazer mais dois. Tá? Confirmar. Não tem problema. E vou fazer aqui também mais um gerador. Olha aí, que beleza. Né? Eu acho que talvez eu vou aumentar essa sala aqui de gerador aqui. É... Aqui tem um de tamanho, né? Deixa eu virar aqui. Eles conseguem passar por aqui. Consegue um. Então eu preciso de mais seis pra cá. Pra pôr mais geradores depois. Então... Dezesseis por seis. E aí depois eu consigo colocar mais seis geradores. Confirma. Beleza? Vamos aumentando nossas salas aos poucos. Perfeito. É... Eles foram lá buscar o... O cientista. Vamos ver como é que tá lá a situação. Olha lá. 67, 68. Vamos acelerar o joguinho aqui. Ok. Dá play de volta. Tá? Eu não preciso de outro cientista. E aumentou em 15 a vigilância aqui. Tá? O que a gente pode fazer quando isso ocorre? A gente pode selecionar aqui pra em 10 minutos diminuir 50 de vigilância. Só que quando a vigilância chegar a zero, a gente pode simplesmente cancelar o esquema. E fazer outro depois, tá? Ou de dinheiro aqui. Tá? Então iniciar esquema pra diminuir. Tá? E quando chegar a zero aqui a gente cancela e faz um de dinheiro que aparecer. Você viu que o de dinheiro sumiu ali, né? Porque conforme você vai mudando os esquemas, vai mudando toda a situação atual do local. Beleza. Então eu tô precisando tomar uma água, que eu tô falando demais. Como é que tá aqui? Ó. Então o que que acontece? Quem opera esses equipamentos? São os copeiros. Tá? Então o copeiro vem cantar aqui. O copeiro vem operar a mesa aqui. Aí eu posso enganar turistas aqui clicando aqui. Isso vai aumentar a minha renda. Tá? E eu tenho que gastar um pouco mais de dinheiro na parte de contratar mais funcionários. Tá? A minha quantidade de funcionários tá começando a ficar meio ruim. Então vamos contratar mais gente aqui. Acho que eu vou pôr aqui, ó. Não. Aqui. E aí eu consigo pôr mais uma aqui. Talvez mais uma aqui. E outro aqui. Boa. Perfeito. Aí, ó. Confirma tudo. Dinheirinho vai que vai. Aquele nosso esquema de 50k lá no mapa mundial tá rolando ainda. Tá? Ele tá rolando o episódio inteiro. Só que tá, né? Ó onde é que tá já aqui a vigilância. Tá? Esquemas demorados, tá? Aumentam muito a vigilância. Tá? Então vai vir agentes mais poderosos. Então toma cuidado. Tá? E não esquece que eu tô na dificuldade difícil aqui. É uma caixinha de surpresa. Qualquer momento pode dar ruim. Ó. Vai aumentar a minha quantidade aqui. Talvez eles já estejam trazendo. Vamos acelerar pra ele trazer o cientista. Vai lá. Vai chegar aqui o cientista preso. Vamos, vamos, vamos. Não trouxe ainda? Ou ele já tá preso? Já tá preso já, mano. Tá vacilando. Aqui, ó. O cientista aqui. Clica aqui. Mesmo esquema. Escoltar prisioneiro. Interrogatório. Acelera. É rapidinho. Eles vão lá e pegam. Leva o cara pra... Pra ser interrogado. Calma aí tranquilamente. Ah é? Não vai dar não? Então toma essa bomba aí no colo. Então ele me deu os segredos agora. Então ele me falou como eu posso treinar cientistas. Mesmo esquema. Clica aqui com o botão direito. Itens. Ó lá. Treino de cientista. Que é esse quadro. Que é esse esqueminha aqui, ó. Eu vou pôr... Pode ser aqui mesmo. Pode ser aqui. Eles conseguem entrar por aqui e treinar ali atrás. 5K custa. Confirma tudo. Eles vão vir aqui pra construir. Aí eu tô cada vez aumentando minha quantidade de gente na base. Atualmente eu tô com a lotação de 45. Só tenho 34. Mas aos poucos automaticamente vai repondo, né? Vamos lá. Treinamento. Ciência. Né? Aba de ciências. E vamos treinar aqui. Três cientistas. Três cientistas. Perfeito. Vamos lá. Só aguardar o treino. Como é que tá aqui a situação aqui da entrada. Beleza. Lembra que eu falei que tinha que fazer o tipo um labirinto? Então. É exatamente o que a gente vai fazer aqui. Tá? Eles estão entrando por aqui. Então eu vou colocar algumas limitações nessa área aqui de decoração. Então eu vou usar aqui essa divisória aqui. Né? Eles não conseguem passar por ela. Né? Vou colocar uma aqui também, ó. Pra que eles não desçam aqui direto. Cinco. Seis. Beleza. Eles não conseguem passar direto pra cá. Eles são obrigados a vir por aqui e subir. Tá? Eu tô criando um labirinto mesmo. Tá? Volto aqui nos itens. Então eu tenho aqui uma mesinha que diminui habilidade. Uma que diminui determinação. Vamos colocar aqui uns drinks aqui. Né? Bar de drinks. Eles vão ter que passar pelo bar de drinks aqui, ó. Vão ser obrigados. Né? E aí eles vão subir aqui. Eu não tenho roleta ainda. Vamos colocar uma roleta no caminho deles. Aqui assim. Uma roletinha. Beleza. E vamos confirmar. Por enquanto, essa aqui é a nossa entrada. Tá? Eles vão passar aqui e espero que se distraiam. Né? Tá avisando que tá acabando meu dinheiro. Não tem problema. E eu tenho disponível aqui mais dois esquemas possíveis, né? Mais dois locais possíveis pra eu começar a fazer esquemas no mapa. Acabou aqui. Eles já vão vir treinar aqui já o cientista já já. Já já o operador vem pra cá fazer o treino. Eu tô com uma lotação de 45 e no Covil tem 34. Então tá tranquilão por enquanto, né? Tá tranquilão. O cara tá indo lá ser treinado como cientista. Vamos lá no mapa mundial enquanto ele é treinado. Peraí, deixa eu mostrar o treino pra vocês. A animação é legal, pô. Tá estudando. Tirei demais a câmera. Tá estudando. Se a gente quiser, a gente pode trazer a Ema pra cá, né? Pra ela ficar de olho no treinamento e isso aí vai fazer os caras ficarem no cagaço, né? Ficar no cagação. Falar nisso eu não comentei, mas você pode simplesmente clicar no seu vilão e mandar ele matar. Simplesmente matar os seus lacais, tá? Os lacais que estão em volta, que viram isso, vão ganhar bônus de moral. Eles vão respeitar mais o seu vilão. Porque o vilão tem que ser mau, né? Então ele vai simplesmente matar o cara e vai fazer os caras ficarem mais... Muito bom. Olha aí, terminou a... A parte dos cientistas, né? Agora nós podemos utilizar cientistas. Vamos ver aqui no Ver Objetivos e vamos finalizar a tarefa. Perfeito. Agora com os cientistas a gente pode ter a nossa sala de ciência, né? Mesmo esquema. Botão direito. Laboratório. Quer dizer, primeiro você determina o local. Um 10 por 10 aqui. É que se eu fizer igual... Deve fazer 11 aqui pra ficar do mesmo tamanho da de cima. Avisou que eu não vou ter dinheiro. Não tem problema. Confirma. Vamos aqui. Eu não peguei a recompensa? Acho que eu tenho recompensas pra pegar aqui, ó. No opcional. Ah, ó. 5K da sala de treinamento. 3K de ter... É... Feito uma sondagem na República... No centro da República do Esmaga. Ó. 20K... Por eu ter... Não, desculpa. 3K por eu ter feito 20K em esquemas. Coletar prêmios. E contrate mais 6 lacalhos. Perfeito. Olha aí. O dinheiro voltou. 17K. Eles vão começar a construção aqui do nosso laboratório. Clica com o botão direito. Vou até os itens. E o primeiro item que a gente precisa lá dentro é o quadro branco. Porque ele tem que ficar numa parede. Tá? Então eu vou pôr ele nessa parede aqui, ó. Não tem problema. Eu faço mais power pra você. Clica aqui e põe mais power na base. Tá? Agora a gente já pode começar. Por que eu não posso pôr aqui? 1. 2. Né? Confirma. Essa linha de energia aí tá cada vez crescendo mais. E vamos aguardar eles construírem a parte do laboratório pra iniciar nossa pesquisa. Cadê os caras? Foram embora? Não levaram informação nenhuma, aparentemente. Tá tudo ok. Né? Enquanto eles vão construindo aqui, a gente vai até o mapa mundial. Né? E vamos ver quais são os locais que a gente vai receber recompensas por dar uma olhada. Na República de Esmaga, que eu já tenho uma sede lá, conclua qualquer esquema no Esmaga. Eu preciso concluir mais 5 esquemas no Esmaga. Né? Construa terrenos de refeitório. Falta um pouquinho ainda pra terminar. E se eu pesquisar o território do Sabre do Sul, eu ganho 10k. Opa! Opa! Vamos aqui. Volta lá no mapa mundial. Onde é que fica o Sabre? Patriotas. Martelo. Bigorna. Cadê o Sabre? Cadê o Sabre? Aqui. Sabre Sul. Aqui, ó. Se eu sondar aqui, é 10k no bolso. Então vamos soldar aqui. E a próxima... Terminei de sondar o território do Sabre Sul. E eu ganho 5k se eu terminar de sondar o estado leste dos Patriotas. Ah, então vamos lá no leste dos Patriotas. Dinheirinho, mano. Dinheirinho. Não, aqui é o oeste, né, Marcelo? Sua besta. Nordeste. Norte. Leste aqui, ó. Se eu sondar aqui... Mais 5k. Perfeito. Estamos com 40 lacaios, né? E tem 45 covil a lotação. Volta lá. Como é que está a construção do laboratório. Vamos aumentar mais a quantidade de lacaios. Vamos dar uma acelerada no jogo. Limba. Vamos colocar o cientista aqui para trabalhar. O cientista está estudando ali, ó. Já já alguém vem trazer aqui. Eu tenho que ficar de olho no meu... Na minha temperatura mundial, né? Como é que está a minha situação atual no mundo. Para eu não ficar recebendo muita visita dos caras aqui, né? Ó, está vendo aqui, ó. Aqui... Aqui já está em 37 a vigilância, ó. Só que ainda falta 83%. Ó, desculpa. Ainda falta 17%, né? Deixar acabar. Deixar acabar. Depois a gente faz um esquema aí. E resolve. Ó lá. Avisou que estabeleceu uma nova rede criminosa. Provavelmente foi esta aqui. Beleza? Já já aparecem os esquemas. Não, tem um aqui de dinheiro já. Esse aqui. Eu vou gastar 3 operários. Vai demorar meia hora e vai me dar 20k. E esse aqui eu vou gastar 3 operários. Vai demorar 3 minutos e vai me dar 10k. Esse aqui vai ser muito mais rápido. Em 3 minutos eu vou ganhar 10k. E vai aumentar 15 a vigilância. Esse aqui vai aumentar 30 a vigilância. Eu vou ir no esquema mais rápido. Vai gastar operário rápido, mas vou ter 10k na mão. Iniciar esquema. Eu acho que eles estão indo aqui para estabelecer a próxima rede criminosa. Que é esta aqui. Para a gente fazer a pesquisa e finalizar este episódio. Beleza? Estabeleceu aqui a nova rede criminosa. Vamos ver aqui qual que é o ganho. 3 minutos. 3 operários. 10k. Iniciar esquema. E assim eu vou aumentando a minha rede de crimes. Agora eu já estou com 4. Na dificuldade difícil. Não sei. Até o momento eu ainda não vi dificuldade. Vamos aguardar para ver. Clica aqui. Não está chegando nenhum agente. Por enquanto sem ameaças. Não tem ninguém espionando. A princípio. E os caras estão começando a ficar faminto. Não sei por que eles deveriam estar faminto. Mas eu acho que eu tenho... A astúcia deles está diminuindo. Por causa da fome. Mas eu tenho espaço suficiente aqui para eles comerem. Eu acho que isso aqui é o suficiente. Não sei por que eles estão clamando de comida. Eu posso simplesmente colocar um refeitório em qualquer ponto. Eu posso chegar aqui e determinar, por exemplo, que essa área aqui seja um refeitório. Não tem problema nenhum. Pego essa área de corredor aqui. Vou aqui na parte de refeitório. Determino que essa área aqui seja um refeitório. Coloco aqui uma mesinha. Ih, caramba. Não vai caber. Assim cabe. Na verdade cabe assim. Coloco aqui mais para dentro da base. E confirmo. Fica meio bagunçado? Fica. Mas no early game não tem problema. Não tem problema. Depois você pode mudar isso aqui a qualquer momento. Você só vai pagar para fazer a mudança. Você vai ter que pagar. Vai ter que descolar uma grana aí. Pronto. Temos o cientista. Temos o laboratório. Temos o quadro de pesquisa. Só falta a pesquisa. Então a gente vem até aqui e vai na parte de pesquisa. E posso iniciar a pesquisa. Temos operações globais. Temos covil, lacaios, armadilhas. Eu vou começar. Se eu for nas operações globais, eu libero o painel de comando. Com o painel de comando, eu posso, eu mesmo, pegar a informação. Sem precisar interrogar ninguém. Na parte do covil, a gente tem aqui a porta reforçada, tem a porta de laser, tem o capacitor, que é para queda de energia. Ele armazena energia. O certo era ser uma bateria. O capacitor não funciona assim. E tem técnicas aprimoradas de mineração. Essa pesquisa aqui, ela precisa do analisador de impacto, que é bem caro. Se eu não me engano, custa 30k. A gente não tem esse dinheiro, mas pode ter. Entendeu? Com essa pesquisa aqui, a gente pode escavar o terreno mais duro. Mas a primeira pesquisa que eu vou fazer aqui é a pesquisa padrão. Essa daqui, se eu fizer ela, aumenta a lotação de lacaios mais 10. E eu posso simplesmente pôr mais armários. Então eu vou fazer o quê? Eu vou melhorar os meus lacaios. Eu vou clicar nessa pesquisa aqui. Nessa pesquisa aqui. É aperfeiçoamento de comparsas, fase 1. Vai aumentar em 50 a moral, a vitalidade e... Não, isso aqui é dos comparsas, não é dos meus. Não, nada a ver. É essa aqui mesmo. Lacaios, tá? Comparça e lacaios são diferentes, tá? Comparça mais pra frente, eu vou explicar. Lacaios aqui, ó. Só que eu não tenho dinheiro. Precisa de 11k e eu não tenho dinheiro pra iniciar essa pesquisa. Vamos esperar juntar essa grana. Já, já vai juntar. Pera aí, vamos juntar aqui esse dinheiro. Acelerou. Vamos, vamos, vamos. Ah tá, enquanto vai acelerando, vai lá nas pesquisas. Ah, eu tenho dinheiro aqui pra pegar. Coletar, refeitório, coletar 10k, coletar 5k, coletar terreno de prisão. Beleza. Agora eu tenho dinheiro pra fazer a pesquisa. Clico aqui. Limba. 11k pesquisa. Velocidade 1x. O que é essa velocidade? É a quantidade de equipamentos que você tem pra fazer a pesquisa. Eu tenho um quadro branco. A velocidade de pesquisa é 1x. Se eu tivesse 2, era 2x. Se eu tivesse 3 e assim por diante. Inicio a pesquisa. Beleza. Comecei a pesquisar a minha lotação de lacaios. Cadê? Olha lá. O cientista já tá aqui pesquisando. E eu posso acelerar esse processo. Né? Colocando a nossa vilã aqui perto. Ó. Ordena os lacaios e prioriza em serviço perto de Emma. Também aumenta a capacidade de detecção dos lacaios próximos, né? Acelera. Aí, ó. Tá pesquisando ali, ó. Cientista maluco. Bom. Pesquisa sendo realizada. Aumentamos a nossa lotação. Agora nós temos 40... Não, não aumentei a lotação. Vai aumentar mais 10 quando terminar a pesquisa. Né? Dinheiro ali. Tá entrando. Olha. Aqui, ó. Os caras chegando. Mesmo esquema. Tá? Distrair. 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 E distrair. Tem mais um esquema disponível lá fora. Clico aqui. Aonde que é o esquema que tá disponível? Esse aqui ainda não é. Esse aqui não é. É esse aqui, ó. É esse aqui. Tá disponível. Vamos ver qual que é o esquema que tem aqui. São 3 operários. 3 minutos. 10k. Iniciar esquema. E assim a gente ganha dinheiro no jogo e vai cada vez mais dominando o mundo. Antes de finalizar, vamos até a história paralela. E a próxima que a gente vai pegar vai ser Junte Fortões. Esse Junte Fortões aqui, eles tem um esquema da câmera de segurança que identifica os caras entrando. Mas, se eu não me engano, a gente não consegue distrair os caras com essa função. Essa função é só pra ir lá e parar os caras na porrada, se eu não me engano. Distração é só clicando mesmo. Pronto, agora eu peguei a missão pros Fortões. É o mesmo esquema, tá? Preciso ir lá no mapa mundial lá e sequestrar um Fortão, colocar ele preso, colocar ele na cadeira pra passar as informações. Depois colocar o item de treinar os Fortões no nosso centro de treinamento. E depois construir a área onde os Fortões trabalham. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Os nossos copeiros estão aqui fazendo o serviço deles. Todos pararam aqui. Todos pararam aqui. Ele tá parado ali, já diminuiu a determinação. Esse aqui parou pra beber, então vai diminuir a habilidade dele. Não tinha ninguém, infelizmente, aqui na roleta. E com isso, a nossa operação de fachada já teve início. Tá vendo como o caminho deles tá ficando maior já? Eles já tiveram que passar por aqui. Depois a gente vai fazer eles passarem por aqui, por cima. Dar a volta aqui, voltar, passar por esse local. Descer, fazer uma volta por aqui, por baixo. Passar por aqui pra poder chegar nessa área aqui. Ok? A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! E aí E aí Música